E os cinemas drive-in, quando os telespectadores ficam em carros e assistem a exibição por meio de telões, ganharam espaço durante a pandemia de coronavírus. Aqui em São Sebastião do Paraíso, pela primeira vez, uma iniciativa do gênero será realizada. Confira. E para quem estava com saudades de curtir um cineminha, mas ainda não teve coragem de entrar em uma sala de cinema devido à pandemia, problema resolvido. Nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, na SPAR, vai estar acontecendo o Cine Drive-In, para você curtir um bom filme na segurança de seu carro. Atenção pessoal aí do outro lado da telinha. Paradiso Cine Drive-In. É, realização. Lele Produções e Casas Ana Luíza. Leia de Blanc e Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso. É isso aí. Pessoal, estamos aqui para convidar vocês para vir para a SPAR, participar do nosso projeto, um projeto cultural super maneiro, que a gente está trazendo aqui para o Paraíso. São dois finais de semana, começa no dia 19, agora já próximo, e nós temos vagas limitadas. Então, eu peço para vocês entrarem no nosso Instagram, no nosso Facebook, Paradiso Cine Drive-In. Lá tem todas as informações de como vocês vão acessar o WhatsApp que vai fazer a pré-reserve e depois a retirada dos convites e alguns pontos de retirada que nós temos aqui em Paraíso. Nós vamos ter alguns curtas de produções daqui de São Sebastião do Paraíso, do nosso amigo Marcel Jubilei, que retornou e está fazendo sucesso danado. Temos exibições do nosso Godofredo. Vai ser bem maneiro. Então, assim, eu quero agradecer à Prefeitura, à Secretaria de Cultura e todas as pessoas que estão envolvidas com a gente. Dando uma força danada, porque é um projeto novo, né? Nós estamos todo mundo super na expectativa. E se for começar a citar nomes aqui, não vai ter. Não vou parar nunca mais. Então, agradecemos todo mundo. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado à Líder TV também pela oportunidade. E vai ter pré-estreia de filme rolando também. O ator e diretor paraisense Marcel Jubilei, que já participou de novelas na Rede Globo e recentemente interpretou o Irmão de Jesus na novela de mesmo nome, na Record TV, vai estar lançando um longa durante o Cine Drive-In. Na verdade, é uma pré-estreia. A gente fez um acordo com a Secretaria de Cultura, porque a gente fez esse filme com o edital da D. Blanc. E a pretensão desse filme é mandar para festivais nacionais e internacionais. E a gente tem uma equipe, somando toda a equipe nossa que fez esse filme, a gente tem mais de 40 festivais no currículo. Então, a gente está apostando muito que esse filme vá para festivais fora do país também. E aí a gente fez esse acordo com a Secretaria de a gente fomentar o projeto do Cine Drive-In e o Cine Drive-In fomentar o nosso projeto de divulgação para a sociedade. E eles acharam bem legal essa... porque a proposta inicial era para fazer e colocar em plataformas digitais, por causa da pandemia. Mas, quando eu fiz essa proposta para eles mandar para o festival, eles falaram que acharam uma boa ideia de fomentar os dois projetos. E aí a gente vai fazer essa pré-estreia no dia 20, no sábado, que é o segundo dia do Drive-In, antes do filme da minha vida, do Celto e da Bia. E no dia 19 vai passar um outro curta meu, que é um curta que a gente foi até para um festival em Cuba, em Havana, que chama Clepto. Que é bem legal também, que eu fiz no Rio de Janeiro em 2017. E ele vai passar na sexta-feira, dia 19, antes do Laranja Mecânica. Então, estou bem feliz, porque o projeto está fomentando... um projeto está fomentando outro e isso é bem legal, porque está me dando a oportunidade, depois de oito anos fora, de divulgar o meu trabalho para o pessoal daqui. Eu venho trabalhando com o cinema há pelo menos seis ou sete anos, então... isso é bem legal, né? O pessoal de Paraíso conheceu o meu trabalho um pouco e tal. E aproveitando para divulgar, eu estou com um filme na Prime, na Amazon, que chama Delírios Insurgentes, que é um outro filme meu, esse é um longa. Que ele foi para dois festivais na África do Sul e a gente foi convidado para ir para a Alemanha também. E ele está na Prime, na Amazon, que chama Delírios Insurgentes. Então, eu agradeço a oportunidade de estar divulgando esses trabalhos e espero vocês todos aqui, dia 19 e 20, que são sexta e sábado que vem, né? Depois do Carnaval, que não vai ter. E é isso. Então, está aí a iniciativa, lembrando que as vagas são limitadas.